Agora sim, atenção, foi dada a partida para o sexto par e o do programa de 400 metros na grama leve. Prova especial, Manuel Ribas, 2021, e vai tomar a ponta lá para fora, mais aberto que eles, Nietzsche, tem cabeça, Dali Conquistadora, correndo em segundo, a dois corpos, Ors, correndo em terceiro e dez em curto em quarto. A dois corpos, Iberio, correndo em quinto, capilando em sexta, cabeça, Taxify, correndo em sétimo, correnteiro em oitavo, Life is beautiful, em nono, corre West, Big Grand, depois Otter, até Cash Game, Dali Conquistadora, desde a manta, saca, cabeça, levantagem, Nistia, correndo em segundo, dois e três, Ors, em terceiro, um correnteiro, dez em curto, corre em quarta, cabeça, levantagem, em quinto, na entrada da grande cura, corre a cabeça, Iberio, depois, lá para fora, dois corpos, Campilanda, por dentro do Campilanda, corre o Taxify, depois, na sequência, Life is beautiful, pela linha dois, depois vai West, Big Grand, Otter, até por dentro, em último, corre Cash Game, na ponta, de Conquistadora, um correnteiro, 11, corre em segundo, Tibete, depois, para terceiro, abre um pouquinho na reta, o Nietzsche, depois vai Dash, em curto, Taxify, nos paus, contorna a curva, chegarem, entram, peda, revinal, na ponta, Dali Conquistador, Os, nos paus, corre em segundo, Tibete, em terceiro, Dash, em curto, correndo em quarto, Campilanda, na quinta, colocação, e na ponta, Dali Conquistador, Os, avança por dentro, avança, Tibete, avança, Dash, em curto, e vai avançando, mas aberto, Campilanda, Dash, em curto, vai tomando a terceira, vai tomando a segunda, vai tentando, vai tomando a primeira, colocação, saca a cabeça, avança por fora, Campilanda, tomando a terceira, tomando a segunda, na ponta, Dashencourt, Campilanda avança por fora, vem tentar a primeira coligação, na ponta, Dashencourt, um correnteiro, Campilanda, e vem voando baixo, Westen Bigrand, na ponta, Dashencourt, avança, Campilanda, cruza uma faixa final, vantagem para Dashencourt, Campilanda, Westen Bigrand, Tibera, cidade conquistadora, vamos aguardar, Fotojai, difícil, escassa vantagem, importante para Dashencourt, com Ember Ribeiro no dorso, venceu por focinho, segundo, três, Campilanda com Valmir Rocha, que é por fora, Dashencourt, cavalo de alta classe, voltando, aí depois de um tempo afastado, aqui para fora, Campilanda, cavalo de enorme qualidade também, formando a dupla, Westen Bigrand, correu demais, atropelava perto, com Bichão Platini para ficar com a terceira, colocação, Tiberius, número cinco, André Luiz Silva, ficando em quarto, e dada e conquistadora, L.C. Santos, ficando em quinto, passando Ors, com Leandro Henrique por dentro, número sete, em sexto, Life is Beautiful, número um, com Altair Domingos, vai passando em sétimo, vamos ver quem foi o oitavo colocado, está aí o Life is Beautiful, Taxi File, com o J.A. Aparecido, número dois, em nono vai aparecer o Otker, o Bearduzzi com a Sequeira, vai passando Cash Game, com o C.Race, número oito, Nitsha, Bearduzzi, largou de giro, com o N.L. na última colocação, vira dominando, dada e conquistadora, Ors, por dentro do segundo, Tiberius, terceiro, começa a progredir, Dash in Curse, quando dá a partida, o Dash in Curse, vem ele junto também, o Life is Beautiful, vem com ele, vai ficando o Life is Beautiful, vai ser por fora, Campelanda, com grande ação, Dash in Curse, domina a prova, e o Campelanda, vem logo atrás dele, notem, West Imigrant, Aberdão, aqui por fora, voando baixo, Tiberius, é o quarto, Orc, o Kindle, conquistadora, o Life is Beautiful, por dentro, o Tax File, e o Escaçamandade, focina o disco, para o Dash in Curse, sobre Campelanda, West Imigrant, correndo muito, ficou com a terceira colocação, vitória do Marcos, caixão de três anos, está ele aí, na foto paralisada, Número 9, na Manta, Curtir na Alta Floresta, por Teton Forest, criação e propriedade do Aracima, propriedade do Aracima, treinamento para o Ozante Desk, o Jockey, o MQB, um tempo, um novo recorde para a distância, os 1.400 metros, foi por votar, mas 1 minuto 23, cravados, não correu, não foram apresentados, perdão, Love do Iguaçu, e também Proteia, Proteia e Love do Iguaçu, não foram apresentados, nessa prova, anunciamos, Dashen Kurt, na prova especial, Manuel Ribas 2021, no Epórdio do Tarman, no Jockey Club do Paraná, um abraço, a todos, se inscrevam, no canal Turf em Ação, canal Turf em Ação, e você, tudo a ver, até a próxima, um abraço, e você,